Oi! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Crianças, hoje é sexta-feira! Que legal! Hoje estamos finalizando mais uma semana. Que legal, né? Mas antes disso, vamos fazer a nossa oração do dia. Vamos todos ficar de pé, vamos afastar um pouquinho para que nós possamos conversar com o nosso criador. Vamos lá, professora? Vamos lá. Meus pezinhos juntas estão. Cruza os dedinhos da minha mão. Baixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos em oração. Papai do céu, muito obrigada por este dia. Obrigada pela minha família, pelos meus professores, pelos meus coleguinhas e pela minha saúde. Nos abençoa e nos guarda. Em nome de Jesus. Amém! Então vamos lá, crianças, navegar no nosso barquinho. O meu barquinho vai navegar. Um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção. Ui! Leva... O meu barquinho vai navegar. E um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção. Ui! Leva... A Isabela Campos. O meu barquinho vai navegar. O meu barquinho vai navegar. O meu barquinho vai navegar. Um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção. Ui! Leva o Pedro José. A Rayara Giovanna. E o Lorenzo Souza. Souza. O meu barquinho vai navegar. E um lindo nome ele vai levar. Nas ondas da emoção. Ui! Leva as crianças do meu coração. Ui! Que legal! Crianças, quem pode estar lembrando aí do desafio de hoje? Quem sabe? Hum? Hoje é a nossa apresentação. O versículo da semana vai estar na mão de vocês. Olha que legal, professora! Legal! Muito bom! Então, crianças, e para iniciar, vamos lá colocar o primeiro vídeo com a primeira criança? Dedo no play! Cinto que criou Deus, céus e a terra. Gêneros 1. E aí, crianças, gostaram desse vídeo? Vamos para mais um. Vamos lá? Deus, Deus, céus e a terra. Criança 1. E agora, crianças, vamos cantar a nossa musiquinha do dia. Vamos lá? Vamos todos ficar de pé. Vamos afastar a mesinha, o sofá e vamos agitar. Vamos lá, professora? Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 até Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão. Pula, 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 até Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar. Corre pra cá, corre pra lá. Ê, que legal. Agora vamos para o conteúdo. Vamos, antes de tudo isso, criança, nós vamos fazer a nossa revisão. Vamos para o conteúdo do dia. Mas antes disso, vamos revisar o que aprendemos ontem. Ontem nós aprendemos sobre a vogal E. E hoje nós vamos reforçar essa vogal. Vamos lá, professora? Com a letra E maiúscula, professora, a gente pode assimilar quais desenhos? No elefante. Então nós temos o E de elefante. E o E, bastão minúsculo, nós podemos associar o E, professora? Com esquilo. Então nós vamos ligar o esquilo a o E. Exatamente. Aqui nós temos o E maiúsculo e o E minúsculo. Só que agora nós vamos botar na prática. Vamos lá. Mas antes disso, a professora ainda vai deixar um vídeo aí pra vocês das crianças citando o versículo da semana. Roda aí o VD e dedo no play. Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1.1 Agora chegou o momento de praticarmos a nossa atividade do dia. Vamos aprender a escrever a letrinha E maiúscula e o E minúsculo. A professora Anny vai demonstrar primeiramente como se deve escrever o E maiúsculo. Vamos lá, professora? Desce. Corta. E corta. Corta. E corta novamente. Este é o E maiúsculo. Muito bem, professora. Vamos para o E minúsculo. Corta. E vem dando a voltinha por cima dele. Até chegar aqui embaixo. Então, crianças. Essa foi a atividade do dia. Espero que vocês tenham acertado. Tá bom? Mais alguma coisa, professora? Lembrando que essa letra E vai estar em maiúscula. E a letra E vai estar em minúsculo. Isso mesmo. Crianças, e aproveitando este momento, nós queremos agradecer a participação de todos os alunos que estiveram hoje aqui conosco. E aquele que não conseguiu participar, que não ficasse triste, né, professora? Por quê? Porque vai ter mais. Sim, vai ter mais. Se você não participou agora, nesse momento, você vai participar nas próximas. Tá bom? Não fique triste. Nós estamos muito contentes. Queremos parabenizar todos os alunos que participaram desse desafio. Foi muito gratificante para todos nós. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até segunda-feira, né, professora? Até mais. Bom final de semana todo. Tchau.